Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e nesta quarta-feira vamos falar sobre Gilberto, que é o novo reforço do Benfica, Atlético Mineiro em caminho à venda do Lateral Guga, o futebol europeu, Manchester City entra na briga com o Barcelona por Lautaro Martínez e muito mais. Então antes de tudo, já deixa o like para fortalecer e incentivar o meu trabalho, compartilha o vídeo com seus amigos, inscreva-se e ative o sino de notificações para receber as novas e últimas atualizações do Mercado Brasileiro e Internacional. E também deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias, desse modo a gente pode trocar uma ideia. Então agora chega de relação e vamos ao que interessa. O Pontarobinho de 25 anos foi anunciado pelo Bashundara Kings, time de Bangladesh. O jogador pertence ao Fluminense, mas estava emprestado ao Agua Santa no início dessa temporada. Na manhã desta quarta-feira, a Ponte Preta anunciou a chegada do atacante Zeroberto de 26 anos. O jogador é esperado em Campinas para realizar exames médicos e em seguida assinar o contrato até o fim da Série B. Atualmente ele estava jogando pelo Mirasol. O atacante Thiago Ribeiro chegou nesta terça-feira em Chapecó para assinar o contrato com a Chapecoense, onde irá disputar a Série B. O ex-periente jogador de 34 anos estava no Novo Horizontino, mas ficou sem contrato ainda em abril. Desse modo ele chega ao clube catarinense sem custos. Ainda falando da Chapecoense, o clube negocia pelo volante Elias, que também está sem contrato. A Chape já iniciou as negociações com seus empresários, mas deixou bem claro ao jogador que não tem condições de pagar um alto salário, mas gostaria de contar com seus serviços para a Série B. O volante, que tem 35 anos, está livre no mercado desde fevereiro, quando deixou o Atlético Mineiro. Nesta quarta, o Fortaleza fechou a contratação do atacante Franco Fragapane, de 24 anos. O atacante pertence ao Talheres da Argentina e chega ao Leão por empréstimo até o fim do ano, onde ele vai disputar a Série A e a Copa do Brasil. O Fortaleza corre contra o tempo, já que a inscrição para jogadores internacionais fecha no próximo domingo. O Santos demitiu Gesualdo Ferreira. Em uma reunião nesta tarde, foi decidido o desligamento do treinador após a eliminação no Campeonato Paulista e também o baixo desempenho apresentado pela equipe paulista nos últimos jogos. Desse modo, o Santos vai agora ao mercado em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. O Atlético Mineiro está muito perto de confirmar a venda do lateral-direito Google a Spartak Moscou da Rússia. Nesse negócio, o galo deve receber algo em torno de 4 milhões e meio de euros. O lateral-direito tem apenas 21 anos e é tratado como grande promessa aqui no Brasil. O clube russo, por sua vez, apresentou um contrato válido pelos próximos cinco anos. O negócio deverá ser sacramentado nos próximos dias. O Manchester City anunciou mais um reforço depois de anunciar ontem Ferran Torres. O novo reforço é o zagueiro Nathan Ake de apenas 25 anos. O defensor estava atualmente no Bornemalte, que foi rebaixado na Premier League nesta temporada. O novo reforço do City custou cerca de 41 milhões de libras e assinou um contrato até 2025. E depois de anunciar esses dois reforços, o City segue a todo vapor no mercado. O Altaro Martínez é o novo alvo. O jogador é um pedido e uma indicação de Pepe Guardiola. O atacante da Inter de Milão está no radar do Barcelona há um bom tempo. Porém, agora entrou no radar do clube inglês, vendo ele como o substituto ideal para Sergio Agüero, que está com seus 32 anos. Por sua vez, o time italiano faz jogo duro e só aceita vendê-lo mediante o pagamento da sua multa decisória, cerca de 111 milhões de euros. O Manchester City não avançou com nenhuma negociação até o devido momento, mas analisa o nome, já que é um pedido especial do treinador. O lateral direito Gilberto do Fluminense é o primeiro reforço de Jorge Jesus no Benfica. O tricolor das Laranjeiras acertou a transferência por 3 milhões de euros, onde o clube carioca detém apenas 50% de seus direitos econômicos. Um ponto que ainda falta para ser definido é a forma de pagamento, o que já vem sendo debatido entre as partes. Gilberto vai viajar a Portugal nesta quinta-feira, onde ele realiza exames médicos e assinará o seu contrato com os encarnados. Após isso, o Benfica anuncia de forma oficial o lateral de 27 anos. Bom, essas foram então as notícias de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas. E também não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você conheça o canal agora e curte o conteúdo, eu estou te convidando a se inscrever e ativar o sino de notificações. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho